E a graça maravilhosa do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo possa ter total liberdade sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Que não seja só uma manhã feliz, que a nossa vida seja toda uma vida feliz na presença do Senhor. Às vezes a gente fraciona muito as nossas vidas e a gente, até na oração diz, Deus nos dá uma manhã feliz ou nos dá um dia feliz. Ela pediu uma vida toda feliz na presença dEle. Eu aqui, tem algumas pessoas que trazem no meu coração a recordação de minha infância. Tem a André Feburgo que está ali. A André foi minha amiga de pequenininho. A gente passou o tempo, se distanciou, mas assim, eu fico muito feliz de ver ela aqui. Muito, muito, muito. Tem outro amigo assim do coração também, Davi está ali, eu pude já ver ele assim. Davi foi meu amigo, assim, que eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente teve umas lutas juntos, batalhamos juntos para a gente caminhar nessa caminha do Senhor. Não é verdade, meu irmão. E graças a Deus, né, Deus nos está colocando assim em lugar de honra para a glória dEle. Livres, limpos, né, isso aqui é bom. Tem mais alguém aqui assim de Olinda? Agora tem minha querida ali, ela é mãe de uma netinha minha, Sofia. Sim, minha amiguinha ali, essa daqui era muito mais velha, ela é muito mais velha do que eu. Aí, tinha uma festa lá em Olinda, um negócio de um rock e tal, aí ela era a que me dava a mão e me levava. Porque menino, pequeno, bobinho, me levava, mas não. Mas aqui, ela era pequenininha, rapaz, né, na época com os oito anos, né, eu já era rapazinho, eu conhecia mais a irmã dela, porque senão era muito bonita. Mas, enfim, eu fico muito feliz de poder estar aqui, falar um pouco do que Deus pode fazer nas nossas vidas. E quando eu li esse texto de 1 Coríntios, ou de 2 Coríntios 5, 17, é exatamente isso. Que existe uma possibilidade, e quando Deus entra na nossa vida, tudo acontece de uma forma diferente. A gente pensa que não é possível, lógico que é possível. Muito se prende ao passado e deixa que o passado destrua toda uma alegria da vida. Mas quando você se liberta de coisas que aprisionam, você tem uma vida para frente, muito feliz, uma vida muito legal de ser vivida. Então, a gente teve um momento muito bacana, na reunião do discipulado, o Carlinhos Félix estava lá também, e foi muito bacana. E, Carlinhos, olha, eu usei e ainda uso muito esse louvor que fala do chamado para a minha vida. Porque eu sou sincero, eu já tentei desistir demais desse chamado, sabia? Muitas vezes, muitas vezes, não foram poucas. E esse louvor foi um dos louvores, assim, que Deus sempre trabalhou muito no meu coração, sabe? Eu tenho um chamado, e eu não posso renunciar a esse chamado, esse chamado é de Deus. E eu posso olhar aqui, olha, quando eu olho para Roberto, para Davi, para muitos aqui, quem já fez o concílio aqui? De homem, só homem, só homem, assim. Um número grande, encontro de casais, enfim, quantas pessoas já não tiveram assim, que eu digo assim, meu Deus, eu não posso parar. Eu não posso parar, porque foi, não é valência, mas é que um instrumento que Deus usa, como usa qualquer um de vocês, só é se deixar ser usado. Eu estava conversando com o meu irmão Gustavo, ele falando, é, eu tenho que preparar um testemunho. Eu digo, é, meu irmão, lógico, porque eu não sou diferente de ninguém. A única coisa é que eu tenho coragem de dizer o que Deus fez na minha vida. E muitos aqui não têm essa coragem, eu tenho coragem de vir aqui e dizer, olha, Deus transformou a minha vida. Minhas filhas não têm mais medo de mim, minhas filhas me amam, me respeitam, acreditam em mim. A minha esposa também me ama de uma forma agora diferente. Em primeiro lugar, ela ama a Deus, depois eu fui para o segundo lugar. Mas, não tem problema, não é? Com ele eu divido. É disso, ele está em primeiro lugar. Mas, enfim, gente, que nessa manhã, Deus possa produzir no nosso coração algo novo, sabe? Que Deus possa trazer, assim, ao nosso coração a esperança. Que um dia perguntaram exatamente, e o escritor, ele diz exatamente, eu quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. E o que nos traz esperança é a presença viva, do Deus vivo em nosso coração. E aqui eu posso olhar, assim, eu tenho certeza que algumas mulheres que chegam aqui, porque o homem é meio, né, sei essa coisa dura que a gente tem, que, às vezes, a gente dá uma prejudicada no nosso relacionamento a dois, a gente tem algo que Deus precisa ir quebrando um pouco. Eu sei que muitas mulheres chegam aqui, não é esperança muito grande, assim, de dizer, puxa, era tão bom que meu esposo pudesse começar a dar passos, mudar. Como também maridos, porque hoje tem muita mulher brava, né? Ai, Deus, né? Ela escuta essa palavra e fica mais calma, mais tranquila. E jovens com seus pais, relacionamento de pais, pais com jovens, enfim, Deus tem algo novo para a gente, eu creio. Todas as palavras, quando o Senhor coloca em nosso coração, é para trazer algo novo para os nossos corações. Amém? E você não vai sair daqui sem receber do Senhor aquilo que você veio buscar. Se você veio buscar com um coração genuíno, um coração cheio de verdade, Deus vai te conceder a graça dEle, porque Ele é exatamente um Pai que quer ver o melhor dos seus filhos. Amém? Eu queria orar nesse momento, para entregar a minha vida ao Senhor, nesse momento, meus lábios. Deus, Pai, querido e amado, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, Tu sabes das minhas limitações, Senhor Deus. Tu sabes o quanto, igual aos meus irmãos, Pai, nós somos pecadores, Pai. Que se não for a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção, o Teu poder, o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Oh, Pai, nós já teríamos sido consumidos há tempo. Mas, nessa manhã, que o Senhor possa usar os meus lábios, o meu coração, a minha história, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Para que o Senhor se mostre nesse poder maravilhoso de amor, e que existe esperança onde existe o Senhor. Obrigado, Deus. Deus, e que o Senhor também faça que cada coração aqui seja solo, Senhor Deus, fértil, para que a Tua semente venha a frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem pessoas que talvez vão dizer, Puxa, Valência, no concílio é diferente. É diferente, meu irmão. É diferente. No concílio é a gente, só um, é uma coisa diferente. O altar, o púlpito, ele é tão consagrado, ele é tão senhor, ele é tão, que algumas coisas eu tenho até vergonha, dentro do altar de Cristo. Mas a gente pode conversar algumas coisas, tratar alguns assuntos, caminhar de alguma forma, para que todos nós possamos entender esse poder maravilhoso de Deus. Bem rápido, assim, construindo lá da minha infância, né, eu fui morar em Olinda muito cedinho, acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Olinda tem uma coisa assim, meio a... Tem alguém aqui de Olinda? Isso, eu já olinense, não é Olinda? Mas apesar que vocês são poucos, assim, mas Olinda tem alguma coisa assim, sabe, sei lá, alguma coisa meio que diabólica, eu acho. Misericórdia. No bom sentido. No bom sentido. Porque ela atrai você, sabe? Ela vai atra... No bom sentido. Ela vai atraindo você, ela vai roubando você. Você, quando eu estou lá em Olinda, você é olindense, tu está entendendo? Aquela coisa meio... Igual a Rubro Negro, que fica, eu sou o Rubro Negro. Pobrezinho. Melhor seria dizer, eu sou tricolor, né? Mas, enfim, então, aquela coisa em Olinda, a gente foi começando, a minha infância, foi uma infância bacana. Eu vou dizer, eu fui um... Eu sou feliz desde que eu nasci, graças a Deus. Aí, às vezes, eu digo, ó, Deus tem um só dózinho comigo. Ele tem gente que fica com raiva, né? Tem um só dózinho. Não, você também pode ter um só dó com Deus. Só depende de você querer ter. Você dizer assim, eu tenho um só dó com Deus. Amém. Eu não vou ficar com ciúme. Ele é um paizão. Ele é de todos. Ele diz, pai nosso. Ele não diz, pai meu. Né? A nossa oração é pai nosso. Então, você também pode ter um só dózinho com Deus. Agora que ele tem comigo, tem. Aí, não posso fazer nada. E esse foi desde que eu nasci. Foi desde pequeno. Sempre Deus me protegia. Muita coisa acontecia na minha vida. Interessante. Agora, tá? Eu me lembrei de uma coisa aqui. Andréa. Ela sempre foi um atleta. Andréa foi a primeira surfista que apareceu lá por Olinda. Ela começou lá e a gente surfava, né? E ela não. Ela e Luciana. Eram as duas que apareciam, entravam no mar com a gente. E, assim, o relacionamento da gente era bem legal. Todo mundo amigo. Andréa namorava comigo, meu. Isso é... Campeonato de judô. Ela fazia judô também. E lá, minha tira. Aí, a final do campeonato. Ela e o namorado. E ela ainda deu o cacete no namorado. Mas foi uma coisa, assim, que ficou na minha cabeça. Andréa era conhecido sempre com aquela pessoa que tinha uma desenvoltura muito forte no esporte. E aí, eu me lembro de uma situação. Na minha casa, a gente subiu. Tinha uns vidros, umas grades de vidro. Eu não sei se você lembra disso, Andréa. Todo mundo subiu a grade. Os meninos e tal. Aí, Andréa, eu fui tentar subir. Não consegui. Quando eu vi, Andréa, pá, 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 subiu. Era o primeiro andar. E ficou de todos os jovens subir por aquele negócio. Alguns desistiram e também ela subiu. Eu digo, tá, eu vou. Eu não vou ficar de fora no negócio. Aí, fui para lá, fui para cá. Eu ganhei, foi, oito pontos no pé. Tanei o pé por dentro do vidro. Na tentativa de subir. Eu estou lembrando. Eu cortei meu pé lá. Aí, tudo picando, aquela confusão. Aí, as meninas ainda pegaram a estopa. Aí, botando para estancar o sangue. Coisa de jovens. Mas foi muito bacana. Foi muito bacana. Enfim, então, essa vida, alegre, essas coisas. Mas, assim, às vezes, você não tem um parâmetro de Deus. Aí, às vezes, você vai começando a entender que a alegria pode se aprofundar. Mas, em coisas que não são alegria. Aí, jovem, eu comecei logo a entender um pouco nessa área sexual. E é muito ruim. Porque, quando eu vi, eu estava envolvido numa área que, ensinado de uma forma diferente. E é muito perigoso. Porque, aqui não. Mas, tem muita gente viciada em sexo. Eu estava conversando nas culturas. As pessoas ficam muito preocupadas hoje com as drogas. Lícita ou não sendo lícitas. E se esquece que, hoje, eu acho que mais aprisionar do que as drogas é o sexo hoje. As pessoas estão loucas. Estão todo mundo ficando louco com essa relação. Essa sensualidade, essa forma de se vestir, de tratar. Tudo tem o sensual. Todas as pessoas começam a botar o sensual. E, de repente, isso é perigoso. Isso entrou muito cedo na minha vida. E foi muito ruim. Muito ruim. Abri um bar na frente da minha casa. Era o bar jangada. Rapidinho. Eu aprendi a tomar um. A gente fazia umas festas lá em casa. Mas, não tinha bebida, não. Era mais... Apesar que, às vezes, a gente botava... Minha mãe fazia uns negócios com maçã. Não sei nem o nome. Maçã misturada com um negócio lá verde. Ou um negócio vermelho, aliás. Não é? Ponce, não é? Pronto. Aí, a gente comprava escondidinho vodka e botava. Não é pouquinho, não é? Só aquela coisa. Porque a gente era muito pequeno. Era só pequeno, mas namorador, não era? Mas, enfim. E aí, foi muito rápido essa coisa de você tomar alguma coisa, bebida alcoólica. E é interessante, porque a bebida alcoólica, se eu dissesse... Ah, bebida é muito ruim. Não é. Se fosse ruim, você não ia fazer. Ruim as consequências dela e o exagero dela. É ruim. Esse é ruim. Traz danos para a sua vida. E, para alguns, não pode ser nem o primeiro gole. Na verdade. Então, você tem que ter. Aí, como você vai ter a definição disso, é que é complicado. Aí, termina você dizendo, ah, não, mas eu tenho uma tolerância. Não tem. De repente, você descobre que não tem. E aí, a gente começou aqui. Para fumar um baseadozinho, foi muito rápido. Por quê? Basta algum dizer, pai, tem um negocinho que é bom. É dois, três pauzinhos. Não é? Você... Olha, é legal. Você fica mais astral. As coisas ficam mais legais. O mar fica mais azul. Os coqueiros balançam devagar. E a lua fica assim. E você começa a dizer, rapaz, é mesmo. Eu quero. E aí, de repente, vamos dizer algo que você vai entrando. Mas que você não vai achando que está fazendo algo errado. Você vai achando que está fazendo algo bom. Que vai trazer o quê? Alegria. A gente não vive em busca dessa alegria, dessa felicidade. Que a gente, às vezes, acha que nunca vai encontrar. Porque você só encontra quando Jesus preenche esse vazio no seu coração. A gente, olha, você vai passar sua vida toda buscando algo que está dentro de você. Você só precisa trabalhar ele. E assim, quando jovem... Porque, às vezes, a gente diz, ah, Valência era assim. Não. A gente tem essa tendência de buscar a felicidade. E comecei com essa história, assim, de namorar, essas farrinhas e tal. E fui perdendo completamente o norte daquilo que Deus queria para a minha vida. Então, muito cedo as coisas aconteceram na minha vida. Muito cedo. Ainda tive uns amigos que começaram com o negócio de ficar meio violento, de briga. E fui entrando em umas brigas. E eu só me dava mal em tal de briga. Levei uma cadeirada. Não sei se você ainda lembra. Quase morria. Fiquei mal. E o cara que deu a cadeirada em mim era um grande amigo meu. Napoleão. Que ele deu a cadeirada sem querer. Ele só mirou errado. Quando ele me viu brigando, correu, pegou a cadeira e sacudiu. Só que ele esqueceu o principal, que era mirar no cara. Aí ele não mirou. Aí pegou no amigo. Enfim. Mas tudo isso por quê? Porque a gente começou a acreditar que, como jovem, viver a vida era aquilo. Eu preciso buscar os limites. Eu preciso fazer isso. E é interessante porque isso aguça no coração da gente. E vocês jovens, eu sei o que é isso que aguça na gente. A gente buscar essa coisa lá na frente. E às vezes a gente não encontra aquilo que a gente quer encontrar. Por mais que você passe por momentos interessantes, a gente não consegue encontrar. Me casei muito cedo. Gente, muito cedo. Cátia Sabida. Por favor, levante-se. Essa pérola que entrou na minha vida. Casamos muito jovem. Conheci Cátia. Eu tinha 18 anos. Cátia tinha 16. Num jogo do Santa Cruz. Santa Cruz e Náutico. Ela era a prima de um amigo meu. Aí, esse meu amigo estava no jogo. Ela tinha bem umas 20 pessoas lá de Olinda. Quando eu olhei, eu digo, olha que filézinho, né? Novidade. Eu não conhecia. Nunca tinha visto. Eu digo, menino, vou lá atacar, né? Fui me encostando, encostando. Aí, fiquei na frente dela. Estava todo mundo em pé. Fiquei na frente. Sentou todo mundo, aí sentou. Aí, eu olhei para ela. Eu me achava que era um cara irresistível, sabe? Quando eu olhei para ela assim, eu disse, posso me encostar nas suas pernas? Nunca tinha falado com ela. O Louto disse, não. Encoste aqui no cimento, né? E esse foi o nosso primeiro contato. Mas foi interessante, por quê? Aí, eu tinha que descobrir quem era, né? E aí, descobri que era a prima de uma amiga minha. E essa minha amiga era doida pelo amigo meu. E aí, a gente fez uma cruzetinha, né? Eu digo, a gente vai lá para o cantinho da Sé. Tu leva a tua prima, eu levo o meu amigo. E lá é um por todos. E quem der certo, deu boa. Até hoje que a gente está nessa estrada. E é interessante que eu tenho um namoro que eu nunca acabei, né? Porque, quando eu conheci cata, eu tinha sido assaltado. Um dia antes, com a minha namorada. Para vocês entenderem, a primeira vez que... A primeira semana de namoro, eu perdi a carteira. Na segunda, eu fui assaltado. Levaram o meu carro. Eu e elas juntos levaram o nosso carro. Aí, eu ia voltar mais numa casa dessa. Eu fiquei pensando, se eu voltar, eu morro. Não voltei mais. Foi um negócio que ficou mal acabado. E aí, começamos a namorar em agosto. Quando foi novembro, noivamos. É um noivado bacana, lindo. Numa data maravilhosa, não foi? A gente vinha andando pela praia. Eu tinha dois meses de casar. De nada. Namoro muito frio, careta. Aquele namoro sem nada. Não tinha uma... Eu digo, rapaz, tem que fazer alguma coisa melhor. E aí, inventei de noivar. Na esperança de melhorar o relacionamento com a gente. Eu vinha andando pela praia. Aí, me lembrei. Tem ninguém na minha casa. Eu digo, é hoje. Vamos noivar. Aí, ela. Noivar? Como? Tu vai falar com o papai quando? Eu digo, não. Não meta seu pai no meio, sua mãe. A gente vai noivar. Lá em casa tem uma caixa cheia de aliança. E a gente vai lá. Minha mãe e eu sabia. E assim foi nosso noivado. Chegamos em casa. Fomos experimentando as alianças. E aí, a aliança de mamãe deu no dedo dela. A minha deu no meu dedo. A de papai. E aí, me animei. Comecei a cobrar a comemoração do noivado. E aí, a gente teve nossa primeira experiência sexual um pouquinho mais na frente. E é como ela disse, o príncipe encantado virou sapo. Porque até você não conseguir aquilo que eu estava procurando, aí você faz de tudo, né? Dá rosas, dá flores. Faz de tudo. O homem tem uma habilidade de... E assim, quando eu consegui, o objetivo aí terminou as coisas, não ficando tão agradáveis. E aí, a gente ficou naquele negócio, casa no casa, vamos casar. Ela conversou com minha mãe. Minha mãe deu um conselho a ela maravilhoso. Não case não, minha filha. Você vai sofrer muito. É meu filho, mas não vale nada. Vai fazer no bom sentido do casamento, né? No resto, eu era mais ou menos. Ela disse, case não, case não, porque ele vai fazer você sofrer. Veja o que eu estou lhe dizendo. Mas aí, Cátia, apaixonada, né? E terminamos nos casando no dia 21 de maio de 1982. Saímos daqui de... Para ir para Maceió. Será que o casamento da gente foi meio, né? Uma coisa meia diferente. Acabou o casamento. Aí, em vez de ir para a lua de mel, eu me juntei com os irmãos, os amigos, a gente foi beber. Ficou bebendo quase até de manhã. No outro dia, fomos para Maceió. Quando eu cheguei em Maceió, no hotel Ponta Verde, que eu olhei e me engracei da menina que estava atendendo. Olha, que caba gente boa que eu era. Fiz uma confusão lá em cima, no apartamento, e desci. Para ver se... Mas, graças a Deus, que não... Foi só na intenção. E a gente passou uns oito dias lá. Voltamos. Mais um problema, porque quando eu cheguei, em Maceió, deixei ela em casa, nosso apartamento não estava pronto. Aí, eu deixei ela na casa do pai dela. E fui... Disse ela que ia para a loja, lá para a ótica, e não fui. Fui me encontrar com os amigos e tal, enfim. Comecei a beber, terminei chegando às seis horas da manhã, nesse dia. Só que ela estava na casa dos pais dela. E aí, chegaram... Olha, quando eu cheguei, pense em uma velha para reclamar, a mãe dela. Mas, enfim, ela só não me chamou de arroz doce. Mas, o resto... Aí, eu já meio bicado. Aí, respondi à mesma altura também. Eu sei que foi uma confusão tão grande. O pai dela foi que acalmou a coisa. E eu terminei dizendo, ou você vai comigo, ou fica aqui para o seu pai. Mas, nunca mais você vem para a casa dos seus pais. Olha que loucura. A gente tinha oito dias de casado. Eu já tinha arrumado uma confusão. Mas, graças a Deus, que Cátia sempre foi muito sabido, escolheu a boa parte, que foi eu. Mas, não. É porque ela já tinha uma estratégia. Depois, devagarzinho, ela foi, assim, o relacionamento da gente. Voltou a normalizar. Nasceu a nossa primeira filha, a Gabriela. Eu cheguei muito tarde, na hora do nascimento da filha. Foi um momento... Não, eu não tive tanta culpa. Tive meia culpa só, porque o médico também faz parte dessa culpa, que a gente fez a ultrassonografia. Isso num sábado, de emergência. E ele chegou para a gente e disse, não, está tudo bem. Aí, eu ia para a Olinda. Eu digo, ó, eu vou-me embora no carro para a Olinda. Toma aqui o dinheiro do táxi. Você vai para a casa de sua mãe, lá em Boa Viagem, porque está tudo bem. Isso aqui. Mulher tem essas coisas. Em vez de pegar o táxi, pegou um ônibus para economizar o dinheiro. Comprou uma irmã, capaz de ir chupando no ônibus. E, quando ela chegou na casa da mãe dela, já estava tudo armado, a mãe dela com a jupa, vamos-se embora, que o médico, em vez de dizer, a gente ligou para a casa da mãe dela e disse, olha, quando ela chegar, eu levei ela para o hospital. Qual era dele? Tinha até dito lá na gente, na hora. E, nisso, eu fui bater bola, fui beber, e não tinha essa facilidade do celular de hoje. E, quando conseguiram me encontrar, já era quase uma hora da tarde. Quando a gente chegou lá, ela já estava quase que entrando dentro da sala, para dar a luz. E aí, eu não tive aquele momento de beijinho, aquela coisa toda. Eu ainda terminei sem querer. Me deitei na cama, que era para ela chegar do quarto. Mas, veja assim, não é convidativo. Um quarto todo escurinho, no ar-condicionado, bem friozinho. Aí, você tem jogado bola, cansadinho. O sol que bateu. Aí, você vê uma festa daquela, a cama. Aí, eu digo, por enquanto que eu vou esperar, vou dar um cochilo aqui. Aí, me deitei na cama. Só que, era a cama que ela esperava. Aí, a médica me botou para fora e fui. Mas, enfim. E, nasce Gabi. Nossa filha mais velha, uma figura maravilhosa. Aos seis meses, Gabi teve que fazer uma cirurgia. Ela teve um problema de invaginação intestinal. O intestino entrou por dentro do outro. Mais uma vez, eu estava ausente da minha casa. E, cheguei, eram umas três horas da manhã. A gente saiu pulando de hospital até chegar no Santa Joana e descobri lá que minha filha precisava fazer uma cirurgia de emergência. E, aquilo criou em mim, assim, um pânico. Eu tinha 21 anos, Kátia, 19. E, a gente não sabia. Não sabia nem que uma criança daquela idade de seis meses fazia uma cirurgia. E, fiquei completamente alucinado, porque o médico disse, se vocês tivessem trazido antes, nada disso ia acontecer. Aí, aquilo entrou no meu coração como, você é o que parte. E, eu fiquei louco. Aí, chamei meus pais. Ela chamou os pais delas, enfim. E, aí, novamente, Dona Lizete veio, novamente, com uma rebordosa e disse... Eu ia pensando que ela dizia, meu filho e tal. Ela disse, olha, você não tem vergonha, não. Eu criei um homem. Você tem que cuidar da sua esposa. Tem que cuidar da sua filha. Você agora... Aí, que eu já estava chorando. Aí, foi que eu fiquei desesperado. Mas, aí, tomei uma atitude de macho. Eu digo, está certo, mãe. A senhora tem razão. Eu faço uma promessa. Vou passar um ano sem cortar o cabelo e sem fazer a barba. Adiantou de alguma coisa um negócio desse? Só fiquei com o cabelão. Com a barbona. E nada. Não adiantou de nada. Fiquei parecendo um papangu. Na época de carnaval, dava bem para me botar. Só o que se viu o cabelo. Eu falei, eu realmente... Eu tenho até uma foto no... Ficou muito grande assim. Aí, eu, no carnaval... Botei um osso e saí de pedrita nas vidas. Foi só para que se viu. Só se viu para isso. Dois meses, minha menina tinha sexo. Oito meses, já estava naquela de engatear. A recuperação da cicatriz foi muito rápida. Muito rápida. E aí, eu já... Você começa a esquecer do problema. Na época, ela começou a engatear. Aquela coisa. E aí, eu já... Aí, eu já voltei novamente para tomar umas, beber e tal. E comecei a ficar com raiva de Cátia. Porque, até então, gostava da forma que ela era. Mas, ela começou a ficar uma mulher muito chata. Ela reclamava a gente de tudo. Eu chegava em casa tarde. Ela dizia, chega tarde. Melade Batum. Chega o Melade Batum. Está bimbo. Está não sei o que lá. Eu digo, o que é que aguenta uma mulher dessa? Eu digo, eu vou deixar. E tomei... Agora, eu não tinha coragem. Porque, quando eu olhava para ela, era impossível deixar uma mulher dessa. Ela cuidava de mim e tal. Aí, eu tinha que estar bem... Eu cheguei em casa nesse dia. Quando eu entrei em casa, aí, ela começou... E eu descarreguei aquilo que eu queria descarregar para que ela... Mas, deu tudo errado. Deus tinha um plano maravilhoso na vida da gente. Eu, esperando que ela dissesse assim, vá-se embora, seu safado. Cabra safado. Jogava minha roupa pela janela, né? Aí, eu ia tomar o rumo. Ela ajoelhou-se. Aí, disse... Faça o que você quiser. Mas, não saia de casa. E, a gente não conhecia Jesus, não. Eu ainda conhecia a igreja. De vez em quando, eu ia na igreja. Mas, ela nem isso ia. Eu ia sozinho. Emília, muitas vezes, eu fui sozinho. Me sentia carregando um caminhão de lixo, de pecado. Ia lá, descarregava. E, voltava para carregar de novo. Mas, ela nem isso. Ela engravidou de Dani. Por isso que eu me lembro. Chegando lá na ótica. E, ela começou a dizer que estava grávida. E, foi muito ruim o que ela ouviu. Porque, era um filho que eu não queria. E, chegava na hora que eu não queria. Como é que eu quero me separar? E, de repente... E, foi muito ruim. Eu disse coisas que, graças a Deus, eu nem me lembro. Mas, coisas muito pesadas. Eu não disse, ela aborde. Mas, eu disse, eu não quero. Se vire. Né? Dê seu jeito. Mas, Deus é bom demais. E, sempre botou no coração dela, sempre... Sabedoria. Sabe o que eu admiro muito em você, minha irmã? A forma como você é ousada. É verdade. E, dizia aquilo que Deus coloca no coração dela. Isso, mesmo sem conhecer o Senhor. Ela sempre foi muito ousada. E, quando eu cheguei em casa, ela disse. Mário, quem sabe agora não é um menino que você sempre sonhou. O homem tem essa babaquice de querer ter filho do homem. Meu herdeiro e tal. Para ensinar besteira, né? Entre aquelas coisas de pegar um menino e levar. E, eu disse, ele tem mesmo. Ela disse, é Daniel. Eu disse, eu tenho que ter gostado. Gabi disse, é Daniel, pai. Eu disse, tá, gostei do nome. Vamos embora. E, aquela coisa passou. No sétimo mês, eu descobri que Daniel não era Daniel. E, aí, era Daniela. A gente só mudou a letra... Acrescentou a letra A. Mas, uma coisa ficou no meu coração. Eu pensava que, assim, se o meu era um menino, essa menina não era minha. Olha que loucura. E, tive a capacidade de pedir para ela fazer o exame de DNA. Quando a menina nascesse, para eu realmente confirmar se era minha filha. Olha que coisa sem sentido. E, foram dois meses terríveis. O oitavo mês e o nono mês de gravidez da Daniela foi terrível. Muitas coisas aconteceram no nosso relacionamento. Do ponto de, a última semana, as duas últimas semanas, ela teve que ficar de resguardo absoluto, porque ela caiu do muro, por minha culpa. Ela foi obrigada a ir na granja dos pais dela, lá em aldeia. E, ela teve que pular o muro. E, uma mulher de quase nove meses pulando o muro. Mas, Deus é bom, que segurou lá a Dani. E, no dia 29 de janeiro de 1988, nascia a Daniela. Minha cara. Não precisava mais fazer exame de DNA. Deus já tinha feito a prova parecida demais comigo. Demais. Ao ponto que, Cátia, estava aqui no shopping center, quando ela tinha uns dois a três meses, não foi? Carregando a Daniela assim. E, de repente, uma senhora começou a olhar. Daniela olhando, percebendo. E, encontrou com minha mãe lá na frente. Diz, Lizete, eu vi uma criança ali, que é valencinha, todinha, quando era pequeno. É a cara dele e tal, tal. Aí, a mamãe disse, então, me mostre que eu quero ver. Aí, ela foi mostrando. Minha mãe, quando chegou, disse, é o filho dele. Olha, para você ver, como as características da gente. Depois, ela ficou bonita. Aí, não ficou mais parecendo comigo. Ficou parecendo com a mãe. E, Dani, não era meu menino. Mas, era uma figuraça, sabe? E, ela começou a fazer assim. Olha, Daniela. Virou logo torcedora do Santa Cruz, não é? Força do Pai. Já fui puxando e tal, ajeitando. Botei ela para gostar de carnaval, aquela coisa. E, eu botava ela para dormir, cantando o hino do Elefante. Pitombeira, enfim. Ela tinha que ser carnavalesca, porque era algo que minha família... Eu adorava carnaval. Meu carnaval começava no dia 1 de janeiro, acabava no dia 31 de dezembro. Então, minha vida era um carnaval. E, muitos, assim, têm essa projeção de carnaval. E, comecei a levar Dani para os lugares que eu gostava de ir, que eram alguns barzinhos que tem lá perto, lá de casa. Ela era pequenininha. A outra ia, de vez em quando, quando Cátia ia, né? Eu tinha meus amigos todos, levava os meninos, sempre levava mais meus meninos, mas o meu era Dani, o meu menino era Dani. E, meus amigos botaram a pele nela de formiguinha. E ela ficou sendo a formiguinha. E eu botava meu dedo assim, num copo assim de bebida, botava de leve na boquinha dela. Cátia não bebia. E eu era muito triste por causa disso. Porque Cátia não participava comigo. E a gente teve muitas discussões. Por que ela não bebia? Muitas. Até o ponto que uma vez eu dei uma bebida a ela, que ela caiu dura. E aí eu me desesperei. E aí também, nunca mais eu disse, nunca mais. Eu fiquei louco. Mas a gente já era casado. Já era. Não, porque o local que a gente estava não era um local muito... Foi impressionante. Ela fez assim. Daqui a pouco ela fez... Eu enlouqueci. A pessoa chega lá na casa do pai dela, olha, vem trazer sua filha. Mas, enfim. Daniela começou a ser a presença de Deus dentro do nosso lar. Interessante. A gente não conhecia o senhor. Mas as atitudes dela... Não que ela seja melhor do que os meus outros filhos. Mas ela foi o instrumento de Deus na casa da gente. Ela tinha moral mesmo. Ela chegava assim para mim e para cá. A gente discutia. Ela fazia... Não fale assim com minha mãe não, papai. Ou senão fazia... Mamãe, não fale assim com o papai não. A gente começava a brigar. Qualquer coisa... Ela vinha para a gente assim e fazia... Os dois para a cama. Agora. Para a cama. Aí quebrava a gente no meio. A gente começava a rir e obedecia, né? Ela entendeu que o lugar da cama era o lugar de estar deitado. O lugar de ter paz. Você não discute em uma cama. Quem já aqui já discutiu? Você pode começar até uma discussão na cama. Mas ninguém... Deitadinho assim. Eu, eu, você. Não vai. O cara tem que se levantar. É ou não é, Russardo? Não é verdade? Rubinho, sim, Rubinho. Essa Cátia, você é uma figura, viu? Porque ela sabe que eu misturo os nomes assim. Ela estava lá sorrindo. Rubinho. Mas, enfim. Um dia, Cátia foi convidada. A gente já estava... Cátia, não. Ela decidiu me deixar. Foi ruim. Tomou coragem assim. Disse, não vou... Mas aí entrou exatamente Dan. Se a senhora deixar paiinho, eu vou morar com ele. A senhora fica com o Gabi. E eu vou ficar com meu pai. E aí ela disse algo que até chegou no meu coração assim. De uma forma... Ela disse, eu nunca vou deixar meu pai. Não na forma de... Ela já está até casada e tudo. Mas, assim. Aquela... O amor que ela tinha por mim. E aos 12 anos, ela disse uma coisa interessante. Ela disse, pai. Eu passei minha infância. Tendo que provar ao senhor que eu não era um menino. Eu era uma menina. Mas que valia a pena o senhor ser meu pai. Aí depois eu fiquei pensando. Quanto tempo essa jovem não ficou com aquela coisa no coração, né? Me dizer assim. Será que meu pai realmente gosta de mim? Será que meu pai realmente gosta de mim? E se eu fosse... Desculpa. E se eu fosse um menino? Será que ele teria esse mesmo amor? Enfim. Mas, Cátia foi convidada para fazer o conselho. Eu não quis que ela fizesse assim a começo. Porque disseram que era negócio de igreja de crente, de pastor. E eu tinha uma concepção de que todo pastor é ladrão. Fora esses daqui, né? Mas, assim... Eu tinha uma ideia. Eu acho que muitos aqui têm... Depois que se converteu, ou de que começou a conhecer algum pastor, você viu que não é bem assim. Mas, antes de chegar a esse ponto, a gente tem uma visão meio assim. Eu digo, pastor. E aí ela, não vai desse. Eu digo, pastor, o quê? Aquilo ali é um lobo mau. Vai, não. E aí ela disse umas palavras mágicas que entrou no meu ouvido com a suavidade. Ela disse, Mago, eu vou no domingo, ou eu vou na quinta e volto no domingo. Menino, um cara que gosta de farra. Vê a mulher dizer de livre e espontânea vontade. Era como ela estivesse dizendo assim, passe o final de semana na cachaça, né? Faça o que você quiser. E aí, eu permiti que ela fosse. E não fui nem eu que fui te levar. Foi... Eu sei que não consegui deixar minhas filhas na casa nem do meu sogro, nem dos meus pais. E passei ali o melhor final de semana da minha vida com elas daquele tamanho, sabia? Porque eu tinha muita confiança nela como mãe. Então, eu deixava ela com as meninas e saía. Eu não tinha aquela preocupação. Tanto é que um dia a gente conversando... E eu disse, Cátia, Beta, né? Que eu chamo ela de Beta. Beta, não estou me lembrando. Os primeiros passos de Gabi. Estou tentando buscar, não estou me lembrando. Aí, ela começou a chorar e disse, você não viu? Você não estava? E depois foi que eu fui perceber, sabe? Que eu perdi bons momentos. Principalmente com a minha filha mais velha. Porque eu estava onde eu não devia estar. Fazendo o que eu não deveria fazer. Fui buscar Cátia lá no concílio. Eu gostei do concílio desde a primeira vez. Quando eu entrei, cadê? Meu irmão. Quando eu vi aquelas mulheres cheias de bola. Borboleta e cantando tricolores. Aí, eu fiquei doido. Tricolores, tricolores. Eu digo, o negócio aqui é bom, né? Pelo menos a música, eles têm qualidade. E Cátia chegou cheia de Deus. Cheia de Deus lá em casa. Deus falou comigo. E vai mudar o lado da gente. A vida da gente agora vai ser outra. E eu digo, que bom, né? Graças a Deus. E ela cheia de... Não, o que ele falou. Aí, de repente, ela disse. Eu não vou mais reclamar de você. Eu digo, olha menino. O negócio está bom, menino. Está ficando bom. Vou jejuar e orar pela sua vida. Eu digo, pensa. Que bom, né? E a gente foi para casa. Domingo, segunda, terça, quarta-feira. Eu digo, vou fazer o teste. Fiz a farra, aquela coisa. Aí, cheguei de manhã em casa. Era umas seis horas da manhã. Entrei. Ela já estava acordada com as meninas. E as meninas estudavam de manhã. Aí, eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Eu digo, tudo bem. Tudo bem. Ela, quer tomar café? Eu disse, não. Acostumado. Toda vez que eu chegava, era. Digo, o negócio parece que. Mas, eu digo, ela está sob efeito, né? Ainda está naquela coisa. Entrei. Fui quarta, quinta, sexta. No sábado, eu digo. Eu ia jogar bola no sábado. Eu digo, é hoje de novo. Fazeu? Aí, chegaram mais cedinho. Às quatro e meia. Ainda estava escuro. Entrei em casa. Tomei um banho. Estava todo mundo ainda dormindo. Aí, eu me deitei do lado dela. Acordei, lógico. Ela disse que eu sou muito barulhento. Não sai batendo nas quantas. Ela se acordou, olhou para mim e disse. Chegou agora? Eu digo, foi. Quer comer alguma coisa? Quer comer? Que maldade é essa na sua cabeça, meu irmão? Eu disse, rapaz, o negócio é sério mesmo. Aí, ela não reclama, não. Aí, ela me alegreia. Eu digo, rapaz, eu devia ter me casado, era com uma crente. Porque aí, a crente, jejum, oração e eu faço. Jeju, oração e eu faço. E a gente tem o resto da vida na boa. Mas, aí, ela começou a falar de um tal de pasto Paulo Gacinha. A menina, a boca dela se enchia. Pasto Paulo? Ah, pasto Paulo. Que homem abençoado. Pasto Paulo do Peraí. Tem alguma coisa acontecendo. Aí, fiquei doido. Eu digo, eu não podia dizer nada a ela. Porque eu ia me desmoralizar. Eu digo, não, eu vou pesquisar. Aí, fiquei doido. Eu digo, quem é? Mas, Deus não deixou eu sofrer muito. E, uns cinco dias depois, o pastor ligou lá para casa, me convidando para fazer um encontro matrimonial, o Ema. E, aí, terminou a gente tendo uma discussão. Porque eu não sabia o que era que estava acontecendo. E, o cara com a voz daquela era brincadeira. Quando ele fez, meu filho, eu queria tanto lhe conhecer. E, eu confesso que estremeci nas bases. A voz dele é brincadeira. E, aí, passaram-se alguns dias. E, Zicata, fez uma proposta, novamente, para me fazer o Ema. E, depois, eu faria o Cusílio. E, aí, ela disse, se você fizer, você passa um ano sem me dar presente. É uma proposta indecente para um negócio desse. Mexeu muito. Me abalou muito. E, eu terminei cedendo. E, eu digo, eu faço. Pensei logo. Presente de casamento. Presente de dia das mães. Tá? Dava quatro presentes a menos. Eu digo, estou nessa, né? Eu não podia resistir. Mas, aí, vem na minha cabeça. Eu digo, eu vou na igreja. Eu faço uma bagunça. A turma me bota para fora. E, aí, eu nem dou presente. E, nem faço os eventos. Eu gostava, ainda, de surfar. Estava com essas camisas cavadas mesmo. Com o peito de fora. Bermudão. Eu ainda me lembro até da bermuda. Era aquela da... Um lado amarelo, um lado azul. Uma perna maior, outra menor. Sandália japonesa. Hoje é diferente, André. Hoje é havaiana. Para ficar mais bonito, não. Mas, na época da renta, era japonesa. Virado ao contrário, para ficar mais legal. Ficava bacana. E, aí, quando eu entrei na igreja, eu digo, a turma vai me botar para fora. E, aí, eu entrei arrastando, a sandália. Aquela de maluqueiro, não é? Aí, não é? E, não teve para onde ia. A turma me botou para dentro. Valença, Valença. E, começou um Valença para cá, Valença para cá. E, vem cá, e, vem cá. Esse povo me conhece, está ruim. Meu filho, se você chegar na igreja, todo mundo falar com você. Se você nunca tiver ido, mas, se sua esposa fizer parte dessa igreja, você é um grande cabra safado. E, a sua mulher chega em todo mundo e, ore pelo meu marido, ore pelo meu marido. Aí, quando o marido chega, é uma festa. Não é verdade. É, que ele chegou. Enfim. E, aí, Deus falou muito no meu coração. Já naquele mundo, ele começou a falar no meu coração. Tive alguns problemas com o pastor Paulo, assim, pequenininho, mas, deu para... E, eu terminei indo no Ema. Confesso que eu não gostei do Ema, assim. Não. Eu fui só porque eu não era para comprar o presente, né? Eu fui. Eu não conseguia ouvir as palestras e... Teve alguns momentos, meio de cárter, de profunda discussão mesmo, assim, de eu querer mimimi, mimimi, bora e tal. Ela, pelo amor de Deus, não fala. Ela já tinha entregado a vida ao Senhor, né? Mas, aí, chegou o dia do conselho. E, aí, eu digo, eu tenho que fazer alguma objeção para não ir aí. Só vou se meu irmão for. Aí, meu irmão terminou aceitando também. Eu digo, mas, rapaz, não deu certo. E, aí, fiz a última farra da minha vida, quarta-feira. Saí para jogar bola. Tinha prometido a minha filha, a Gabriela, que não mais eu ia beber. Quando eu voltei do Ema, eu disse, eu não vou mais beber e tal. Mas, aí, eu prometi uma coisa que eu não podia cumprir. Na quarta-feira, eu saí com calção, descalço, com a chuteira e tal, para jogar. Fui na casa do meu cunhado. Para a minha irmã não ver. Entrei lá, peguei a roupa dele escondida, botei dentro da bolsa, sacudi pelo muro e peguei do lado de fora. E fui para a farra. Botei a roupa do meu cunhado, aquela coisa. Cheguei em casa já de manhã. Era quinta-feira já do conselho. E, quando eu entrei em casa, já estava todo mundo acordado. Minha filha entrou no banheiro e disse, papai, o senhor chegou agora? Eu disse, não, filho. Eu me acordei hoje cedo, porque eu quero levar você para o colégio. Olha, começa logo, mentira. Você vai cobrir uma mentira? Exatamente, você. Ela saiu, aí entrou Dona Cátia no banheiro. Aí, já entrou detonando. Cabra safado. Falava, eu fazia, fala para Alson. Para Gabriela não ouvi, fala para Alson. Você não vai para o conselho mais, não. Porque pau que nasce torto, nem Deus conserta. Porque boa a cara, não foi? E ela não queria mais me levar para o conselho. Ela disse, você não vai mais. Aí entrou Dani, acalmando as coisas, né? Calma para cá, deixa aí. Já entra a Gabi com as roupas. Nas mãos. Aí disse, pai. O senhor tinha prometido. E eu digo, para você pai, para você mãe. Nunca prometa nada a seu filho. Se você não puder cumprir. Porque ele acredita em você. Principalmente você pai. A mãe é o amor. O pai é a influência. O pai é o exemplo. É a segurança. Não prometa. Se você não puder cumprir, não prometa. Eu não podia cumprir. Prometi a minha filha. Então, foi um choruru lá. Aí foi que Cátia ficou com raiva. E eu fui capaz de me ajoelhar no banheiro e dizer. Pelo amor de Deus, me leve para o concílio. Olha como Deus fez. Para quem nunca iria ir, agora de joelho no banheiro pedindo, pelo amor de Deus, para ir para o concílio. E aí no concílio, foi uma benção assim dos céus. Aquele lugar é um mover de Deus maravilhoso. Carlinhos, você já fez. Vai fazer de novo, né? Segunda chamada. Mas na boa. Não é que você só fala. É bom, vale a pena. E aí no sábado, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Ali foi num momento muito bacana. Quando eu cheguei em casa, já está tudo. Até mais bonita, minha mulher ficou. É impressionante. Porque eu estava cego, meu irmão. Você fica cego. Satanás, ele bota uma cegueira espiritual em você. Eu olhava para cá, eu não via mais beleza nela. Eu não via mais interesse. Meu interesse estava lá fora. Aí quando eu voltei, que eu olhei para ela assim. Rapaz, a bicha é bonitinha, não é? Olha assim aqui. E a gente se abraçou. Eu prometi a ela muitas coisas que Deus me ajudou a cumprir. E que até hoje Deus tem me ajudado a cumprir. E a gente começou a viver uma vida agora. Não é que não tenha problema. Existe problema. Mas agora tem Deus. Aí faz a diferença. Primeira coisa que eu coloquei foi aliança. Eu não usava aliança. Pedei que ela, ao reitor, buscar aliança na minha casa. E aí trouxeram a aliança. É interessante que Deus colocou no coração dela muito perdão. Eu tinha muito medo de como eu ia ser. Mas Deus é tremendo. Deus tratou na minha vida lá. Mas tratou na vida dela. E eu lembro que a gente conversou. E ela de uma forma muito assim, corajosa. Ela disse, olha. É daqui para frente. Eu não vou cobrar você nada. Que você fez na minha vida. Nada do que aconteceu. E assim, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Muitas coisas. Essa jovem senhora hoje de quase 50 anos. Passou por muitos momentos difíceis. Pelo aquilo que eu causei, que eu criei. Só Deus podia trazer no coração dela esse perdão. Que eu olho para ela. E ela, no olhar dela, não existe nenhuma cobrança. Isso é muito legal. Algumas vezes, a gente saia junto. Eu deixava a Cátia e começava a beber. De repente, eu ia-me embora e deixava ela onde ela tivesse. Quebrar as coisas dentro de casa. Até lhe atacar, às vezes, de forma violenta. Palavras aí, nem se fala. Tem uma cena que eu me lembro muito dela. Ela foi me buscar. Eu prometi a ela que ia sair 2, 7 horas. Terminei ficando bebendo. Meia noite, ela chegou onde eu estava. Ela e minhas duas filhas. E a gente saiu para Itamaracá. E ela reclamava muito. E eu, num momento de loucura, bati no rosto. A Cátia abriu a porta do carro para pular do carro. Eu larguei a direção. E o carro rodou ali, perto de Abreu e Lima. As minhas filhas no carro. Começou aquela gritaria dentro do carro. Aquela confusão. Eu sei que quando o carro parou. Eu segurando ela assim. Já ela caindo, realmente. Aí o carro parou. Aí eu já não tinha mais forças. E aí ela caiu. Mas já o carro parado. Deus é lindo demais. E ela começou a andar. E eu me desesperei. Eu sabia que era eu. E como é que ia fazer? E ela saiu correndo pela rua. E eu falei, gente. Já juntou gente lá pelo meio da rua. As meninas chorando dentro do carro. E eu parei. Eu ainda me parei do lado dela. Ela ainda olhou para mim. E eu disse, por favor. Me perdoe. Eu não vou fazer nada. Mas entre no carro. Não por mim, mas pelas meninas. E ela entrou no carro. Será sexta-feira, eu acredito. Era um sábado. Semana Santa. É que eu não escuto muito bem. E ainda estou treinando a Leilab. E aí, no sábado, a gente conversou. E ela me perdoou. Parecia que não tinha acontecido nada. Eu ficava impressionado. Sabe? Já era Deus. Sei que algumas mulheres podem até ficar com raiva de mim. Mas não fique não. Porque o que eu fazia, eu não sabia o que estava fazendo. Eu fazia impulsionado pelo machismo que tinha dentro de mim. Que muitas vezes a gente aprende. Pelo álcool. Pela maconha. Sei. Eu agia de forma... Que não era eu que agia. Porque... No nosso coração tem o sopro divino do Senhor. No meu e no seu. E nasceu nosso filho Mateus. Nesse momento. Hoje a casa da gente, assim, tem... Momentos difíceis, mas tem momentos de alegria. Carme. É muito bom te ver ali. Aqui, ó. Filho também. Quando eu lhe vejo, meu irmão. Não dá vontade de desistir nunca. Quando eu olho ali para Davi também. Não dá vontade de desistir nunca. Porque eu sei que Deus. Ele tem um propósito. Por isso que eu venho aqui. Tem gente que pode até ficar pensando. Esse cara quer fazer sensacionalismo. Quero não, meu irmão. Eu só quero dizer que tem um Deus que pode cuidar da gente. Tem um Deus que pode restaurar o que foi quebrado um dia a dia. E o que você tem mais de precioso é a sua vida. E a vida daqueles que estão próximos a você. Talvez eu não tenha a eloquência de Dom Alexandre. mas o amor que tem no coração dele é o amor que tem no meu coração. É o amor pela vida de vocês. Como eu creio cada um de vocês aqui. Eu queria nesse momento. Eu sei que já está bem tarde. Mas eu queria orar pela vida de vocês. Principalmente aqueles que, assim, nessa manhã, entenderam que existe esperança para a sua vida. Que é assim, de uma forma muito especial. Pedir liberdade a Dom Alexandre, se eu posso orar. Eu queria que aquelas pessoas assim, porque a fé é uma coisa interessante. Que a gente tem que exercitar. Eu queria aqueles que estão com algo precisando ser libertação de droga, de vício. Restauração no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais. O relacionamento. Eu queria que você ficasse de pé. Não tivesse vergonha. Dizesse assim, olha, eu preciso, Deus. Que nessa manhã o Senhor faça algo diferente na minha vida. Eu preciso que o Senhor restaure algo que está precisando ser restaurado. Deus não levanta ninguém para humilhar. Ele levanta para honrar, meu irmão. Creia que Deus tem algo maravilhoso para a vida de vocês.